Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre o segredo da morte. Este é um assunto que está envolvido no grande conflito. Ou seja, este grande conflito entre o bem e o mal entra este ponto doutrinário. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Esta é uma pergunta que não quer calar. E quando a pessoa morre, sai alguma coisa dela? Sai uma alma, um espírito, um fôlego, alguma entidade pensante? E quando a pessoa morre, ela vai para onde? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o mundo dos espíritos, vai para o seio de Abraão, para onde vai? Será que a pessoa que morre, ela volta à noite, puxa o pé daquele que está dormindo lá, entendeu? Mexe na cortina. Será que aquele que morreu, ele volta, reencarna? Será que uma pessoa hoje pode ter sido um faraó do Egito? Será que uma mosca pode ter sido o parente de alguém que viveu lá na Grécia e reencarnou em forma de uma mosca? Cada história, não é? Dá até vontade de rir. Porque são colocações cômicas. Mas por incrível que pareça, existem muitas pessoas que acreditam assim. O que acontece quando morre? Bom, eu nunca morri, então eu não sei. E você também nunca morreu, então você não sabe. Mas eu tenho aqui uma pessoa que já morreu e que está viva hoje e veio aqui e vai nos contar o que acontece quando a pessoa morre. Quer saber quem é? Está aqui. Vou ler em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12. O profeta teve uma visão e disse Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um, semelhante ao filho do homem, com vestes talares e singido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha este homem na mão direita sete estrelas. E da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse Não temas, eu sou o primeiro e o último. Atenção! Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Viu? Quem é que está aqui, que já esteve morto e agora está vivo? É Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou e está aqui hoje, vivo, diante de nós. Então ele sabe o que acontece com a pessoa depois que morre. E nós queremos saber dele. Ele vai nos explicar. E o que eu tenho em mãos e o que você tem em mãos aí é a palavra de Deus. A palavra de Jesus. E tudo que lemos aqui é Jesus falando conosco e nos ensinando sobre o segredo da morte. Para saber o que acontece com a pessoa depois que ela morre, tem que saber como ela foi criada, quais foram as matérias usadas na criação. Vamos então mostrar na Bíblia qual foi a matéria ou quais foram as matérias que Deus usou para criar o homem. Então, por favor, me acompanhe aqui. Eu tenho aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis. Primeiro livro, Gênesis. Aqui eu tenho a citação da criação. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim, preste atenção. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Percebeu? O homem passou a ser alma vivente. Observe que aqui não está escrito assim, o homem passou a ter. Não diz ter, diz ser. É diferente uma coisa da outra ou não? Ser e ter são diferentes ou é a mesma coisa? Claro que são diferentes. Então o homem passou a ser e não a ter. Portanto, o homem passou a ser alma vivente e não a ter alma vivente. Em outras palavras, eu sou uma alma. Eu não tenho uma alma. Você é uma alma. Você não tem uma alma. Já assistiu aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida? Aquele filme é contrário ao que diz a Bíblia. Porque ali o personagem morre e sai um vulto dele como se fosse uma alma. E a impressão que o filme passa é que sai uma alma da pessoa. E muitas igrejas e pregadores e pessoas acreditam que quando a pessoa morre sai uma alma dela. Cada um é uma alma. Não tem uma alma. Está claro isso? Agora que você tem essa visão, veja e acompanhe comigo o raciocínio. Quem foi que disse que o homem é uma alma? E quem foi que disse que o homem tem uma alma? A pergunta é, alma morre ou não? Para você responder se alma morre ou não, tem que lembrar o que é uma alma. Veja, a alma é um ser humano, é uma pessoa. Eu posso falar assim, na minha igreja tinha 400 almas. Eu estou me referindo a 400 pessoas. Então não se esqueça, alma é uma pessoa. Pergunto, alma morre ou não? Aqui na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, versículo 20, está escrito assim. Eu vou ler 18, verso 4, de Ezequiel. Ezequiel, está bem aqui, capítulo 18, pronto, versículo 4, está aqui, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E o verso 20 diz a mesma coisa, a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre ou não morre? Morre. Por quê? Porque a alma é o ser humano. Quem é que peca? Não é o ser humano? É. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Como todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos à morte. Isso é o que Deus diz. Lá em Gênesis, capítulo 2, Deus diz as duas primeiras almas viventes. A primeira alma vivente foi Adão. A segunda alma vivente foi Eva. Deus disse a eles, no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. Então, Deus disse que a alma morre. Agora, quem foi que disse que a alma não morre? Se você pegar a Bíblia e ver Gênesis, capítulo 3, versículo 4, é o que vamos fazer agora. Veja quem inventou essa história de que a alma não morre. Está escrito aqui, ó. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis. Então, entendemos agora. Quem foi que inventou essa doutrina de que a alma não morre? Que morre o corpo, mas não morre a alma. Essa ideia vem da serpente, vem de Satanás. Essa é uma ideia espírita. Porque de acordo com a Bíblia, a alma morre. Porque a alma é uma pessoa e a pessoa morre. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Foi Satanás que inventou essa história de que a alma não morre. E por causa desse texto, dessa doutrina de Satanás, milhares e milhões de pessoas estão enganadas sobre este assunto. Não se esqueça. A alma que pecar, essa morrerá. O homem é uma alma. O homem não tem uma alma. É como o exemplo da luz. Lâmpada mais energia elétrica é igual à luz. Pó da terra mais fôlego de vida é igual à alma vivente. Porque Deus fez o homem do pó e soprou no seu nariz o fôlego de vida. Agora vem a pergunta. Quando a pessoa morre, o que acontece de fato? Quando a pessoa chega à morte, o que é que aconteceu ali? Vamos analisar juntos? Vamos analisar o que acontece quando a pessoa morre. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versos 5 e 6. Está aqui. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Fala assim, aliás, versículos 5 e 6. Então, quando uma pessoa morre, ela dá o seu último suspiro. O seu último suspiro. O que é que sai dela? Sai o fôlego de vida. Aquele fôlego que Deus deu quando criou. Sai o fôlego. E o corpo cai, sem vida. E esse corpo vai para a sepultura e volta a ser pó. Como diz aqui em Gênesis capítulo 3. Confira comigo, ó. Gênesis 3, versículo 19. Diz assim, ó. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosses formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Percebeu? Então, quando a pessoa morre, sai o fôlego de vida e o corpo cai e volta a ser pó. E lá em Eclesiastes, a Bíblia é clara. Os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Entendeu? Então, quando uma pessoa está morta ali, tudo bem, nós choramos porque nós sentimos saudade daquela pessoa. É uma separação definitiva. Pelo menos, até antes da ressurreição. É uma separação. É uma dor muito forte. Por isso nós choramos. Mas você tem que ter consciência que aquele que está no caixão não escuta mais nada. Não vê mais nada. Se você falar, gritar, chorar, pedir perdão, o que você fizer ali, para aquela pessoa que morreu, não faz efeito nenhum. Se você mandar fazer um culto por aquele que morreu, não altera mais nada. Se você mandar rezar uma missa de sétimo dia, também não altera mais nada. Ou seja, a pessoa que morre não sabe coisa nenhuma. Sai o fôlego de vida e volta para Deus. E o corpo volta para o pó. E vira pó novamente. Não sai nenhuma alma. Não sai nenhum espírito, como se fosse uma entidade pensante. Não sai de dentro da pessoa um outro ser. Como essa história de que a pessoa apareceu não sei aonde, baixou não sei aonde, falou pela boca não sei de quem, e o fulano de tal que recebe os espíritos, recebeu o espírito de quem já morreu e escreveu, psicografou. Isso tudo é antibíblico. A Bíblia não fala e não ensina desta maneira. O que a Bíblia ensina é que os vivos sabem que hão de morrer e que os mortos não sabem coisa nenhuma. No livro de Jó, nós encontramos algumas citações também. Uma delas é que a pessoa que morre não volta à sua casa. E o lugar onde habita, jamais o conhecerá. E assim, podemos ter a certeza, de acordo com a Bíblia, que quando a pessoa morre, sabe para onde ela vai? Para a sepultura. E ali fica aguardando o dia da ressurreição. Toda pessoa que morre, ou ela morre salva ou morre perdida. Se esta pessoa morreu salva, ela ressuscitará no dia da volta de Jesus. E se a pessoa morrer perdida, ela ressuscitará somente após os mil anos. Conforme diz João 5, 28 e 29 e Apocalipse 20, versículo 5. Não haverá, não há, melhor dizendo, não há, uma outra possibilidade da pessoa já morrer e ir imediatamente para o céu. Isso não está na Bíblia. Ela morre e vai para a sepultura. Isso tem que ficar muito claro. Agora, existe um enganador. Aquele que disse no Jardim do Éden, certamente não morrerás. Então, ele, Satanás, ele aparece por aí, em forma de quem já morreu. Conforme diz 2 Coríntios 11, verso 13, 14 e 15. Diz que ele é capaz até de se transformar em anjo de luz. É por isso que algumas pessoas veem alguém que já morreu. Mas não é a pessoa que morreu. Porque aquele que morreu não volta. Se aparecer alguém para você, alguém que já morreu, saiba que esse alguém não é o seu amigo, o seu parente. É uma contrafação, é um engano de Satanás. Ele é especialista em fazer isso. Para sustentar aquela mentira que ele colocou lá no Jardim do Éden. Ficou claro isso para você? Creio que sim. Agora me acompanhe aqui, num outro raciocínio, dentro desse mesmo tema. Para você não ter nenhuma dúvida de que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura e ali fica aguardando o dia da ressurreição. Veja, já sabemos detalhes a respeito da morte. A palavra inferno, no seu original, traduzida, significa sepultura. Inclusive, o credo católico antigo, sabe como dizia? Dizia que Cristo desceu aos infernos e ressuscitou ao terceiro dia. E o credo moderno, tiraram a palavra inferno e colocaram a palavra, a expressão, mansão dos mortos. E aí está claro também de que inferno pode ser traduzido como sepultura. Tudo bem? Agora veja, quando a pessoa morre, sai o fôlego e o corpo volta para o pó, como era. Entende? Deus disse, certamente morrerás. O diabo disse, certamente não morrerás. Quem está com a razão? Deus ou diabo? Claro que é Deus. Então creia no que Deus colocou. E Eclesiastes 12, verso 7 diz, E o pó volte à terra como era, e o sopro ou espírito volte a Deus que o deu. Nesse caso, o significado correto não é espírito como entidade, mas espírito como fôlego de vida. Veja, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, diz a palavra de Deus. O salmista diz, Salmo 146, versos 2 e 3. E tem muito mais, eu poderia citar aqui muitos textos falando deste mesmo assunto. A Bíblia diz que só um é imortal, somente Deus é imortal. O homem não é imortal. Por isso, todos nós estamos sujeitos à morte. E eu quero terminar lendo para você o que diz Tiago, capítulo 4. Abra sua Bíblia e vamos ver Tiago aqui no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4 e o versículo 14. Se aproxime bem e vamos ler juntos, vamos conversar sobre isso. Está escrito claramente aqui no capítulo 4, versículo 14. Veja, Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Minha amiga e meu amigo, a nossa vida é muito incerta. Hoje estamos vivos, amanhã podemos estar mortos. É como diz aqui, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece e logo desaparece. Na cidade de Aparecida do Norte, eu conheci um homem. Esse homem fumava. Eu preguei o evangelho para ele e fiz apelos para ele. Ele aceitou alguma coisa, mas não tomou a decisão final. Um dia fiz um apelo mais forte e ele não quis aceitar e eu disse, olha, e se você morrer? Ele disse, eu? Você acha que eu vou morrer? Eu disse, acho. Acho que você vai morrer e que eu também. Por que não toma a decisão hoje? Ele falou, não, eu sou muito novo ainda. Eu não vou morrer agora e não vou tomar minha decisão agora. Tudo bem, o tempo passou. Um dia, ele chegou em casa às seis horas da tarde. Disse para sua esposa, querida, eu vou deitar aqui no sofá, assistir um pouquinho de televisão, fumar meu cigarro e se eu dormir, você me deixa dormindo? E lá por volta de meia-noite, quando você for dormir, aí você me chama e eu irei para a cama com você. Tudo bem, disse a esposa. Ele deitou ali, fumou seu cigarrinho, assistiu um pouquinho de televisão e logo pegou no sono. Por volta de onze horas da noite, a esposa percebeu que ele estava dormindo tão profundamente que resolveu não acordá-lo. Foi lá, pegou um cobertor e cobriu. E ali ele ficou até meia-noite. Meia-noite, quando a esposa ia para a cama, ela resolveu chamá-lo. E quando ela foi tocar e chamar o marido, ela tomou um susto, ele estava frio e estava duro. Ela percebeu que ele estava morto. Ela ficou desesperada e chamou os parentes para atender ali e ajudá-la. Aquele homem morreu. Morreu fumando, assistindo televisão, sem tomar uma decisão. Percebeu? O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece e logo desaparece. Eu não posso dizer que aquele homem morreu salvo, porque ele morreu desse jeito. Mas você que está vivo, e eu também, por que não tomamos uma atitude hoje? Por que você não entrega a sua vida a Jesus agora? Você que tem esta grande oportunidade hoje. Você quer se entregar a Jesus? Quer viver hoje uma vida nova? Quer ter a certeza da salvação? Estando vivo ou estando morto? Quer ter essa certeza? Então fecha os seus olhos e vamos orar. Ó Deus querido Todo-Poderoso, obrigado porque Jesus morreu em nosso lugar e nos deu a certeza da ressurreição. Em breve, quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Abençoe a cada um de nós hoje, para que estejamos firmes na fé, e assim possamos ganhar a vida eterna. Livra-nos dos enganos e prepara-nos para sermos fiéis à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que amor é esse, que amor é esse, tão insondável, tão imenso? Que amor é esse, que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse, que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse, que um dia me salvou, do meio dos meus erros, estendeu-me a Sua mão. Que amor é esse, que amor é esse, que esqueceu o mal que eu fiz, em toda minha vida, e me deu o Seu perdão. Oh, sim, eu sei, que amor é esse, vou dizer, a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse, que transforma o coração, que dá sentido à vida. Que redime o pecador, que redime o pecador. Que amor é esse, que concede salvação, justificando o homem, sem contar o que passou. Que amor é esse, que nos prometeu voltar, pra dar a vida eterna, a quem nele apenas crer. Que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, vou dizer, a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Amém. Amém. Amém.